Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Aqui é o canal Chega de Depressão. Gente, é verdade. Essa Luciana aí é outra da laia deles. São compatíveis com eles. Abandonar o filho, né? Pra apagar a língua dele. Quando ele estiver velho cagando na cama, você vai até pedir o Wesley pra ele limpar, lavar a bunda dele, né? Porque tá desprezando o menino e ficando a favor daqueles que tá lá que nem é filho dele. Né? Sabe lá se é filho dele? Né? Só descobrindo pra crer, né? E o cartigo do Luci Gay vai chegar, né, gente? Vai chegar. Ainda não chegou não, mas vai chegar. Né? Ele faz conta dos outros filhos e deixa o Wesley pra lá. Isso aí vai chegar na conta dele, esse cartigo aí vai chegar. Não vai demorar não, viu, gente? Não vai demorar não, porque como que tem um coração ruim desse jeito, gente? Né? Deixar o menino, a neta, a Maria Luísa, uma menina linda, linda, linda. Como que ele faz uma coisa dessa? Porque essa menina, a Maria Luísa, vai pensar desse vô, hein? Tá fazendo tudo errado, não tá fazendo papel de vô dele, né? Tudo errado. Mas o preço vai chegar, gente. Vai chegar e ele vai pagar, né? Aqui nessa terra ninguém morre sem palhar, não, viu?